Continuando no grupo opção, agora eu tô na loja Utilidades do Lar. Aqui ao meu lado, olha só, vários arranjos florais para decorar a sua casa nesse Natal. Não é isso, Rodrigo? Consultoria grátis? É isso aí, aqui tem uma pessoa, né, pra poder te ajudar a fazer os seus arranjos, arranjos de Natal também. Já chegou as flores natalinas, assim como nós temos vasos, tudo pra você decorar a sua casa. Aqui nesse setor aqui você encontra tudo pra fazer aquela decoração da sua casa. E para presentear tem muita coisa de decoração, tem que vir aqui conferir. E vamos mostrar aqui agora também nossa parte de utilidade, que é o forte da loja. É, logo na entrada da loja ali a gente viu uma quantidade imensa de pratos, copos, tudo decorado já pro Natal. Tem também, que não é de época, tem o não natalino, tem o prato comum, o prato decoradinho, tudo no Natal. Tem guirlanda, tem um monte de coisa bacana, né? É isso aí, a gente já tem pratos, tigelas, copos já com motivos natalinos. Você pode preparar aí sua ceia de Natal já, tudo natalino, com enfeitado, com Papai Noel. Já temos também toalha de mesa, também com motivos natalinos. O nosso foco já tá sendo já o Natal. Canecas, são bombonieres, muitos faqueiros, coisa aí pra você presentear no seu Natal aí. Toda pra mulherada aí, pra dona de casa que gosta, né? De receber um produto aí pra sua casa, pro seu lar. E eu estou bem no meio do salão, onde milhares de produtos estão aqui ao meu redor, não é isso, Rodrigo? É isso aí, é lógico que eu fico até meio perdido, né? São muitos itens, tudo aí pra você usar na sua casa, né? Tá sempre equipando aí a sua casa. Você tem vasilhas, baldes, bacias, aí tem uns copos, talheres. Aqui não falta nada pra você colocar aí na sua casa. E também a nossa preocupação agora no Natal, né? Temos muitos presentes. Na hora de presentear, você também pode procurar a nossa loja aqui de UD. Nossa loja de tudo a partir de 1,99, utilidades do lá. Temos canecas, jogos de taço, jogos de faqueiros. Tem muita coisa mesmo para presentear. Tem que vir aqui, que não é só do ano inteiro, né? Aqui tem muita coisa para presentear também. Então, vem aqui no vasilha da opção utilidades do lá, que é tudo a partir de 1,99. Aqui também você paga no cartão. Por mais que seja aí o produto está a partir de 1,99, né? Você também paga no cartão e divide, como sempre. Todas as lojas do vasilha da opção, divide em até seis vezes. Aqui em três vezes. E na loja de eletrônica, em até dez vezes sem juros. Todas dividem e não cobram juros. Facilidade total, então, para o cliente. O cliente não precisa se preocupar, não tem valor mínimo. Isso aí, não tem valor mínimo, não. Tem que vir aqui, conferir. Bazar opção, sempre, sempre, tudo que você quiser. Bazar opção. Vem para cá. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma